É conhecido como a profissão mais antiga do mundo. Na antiga Mesopotâmia e Egito havia templos dedicados à prostituição sagrada. Existem registros sumérios antigos que datam de 2.400 a.C. que se referem à prostituição como uma ocupação. Neste vídeo, continuamos nossa série Dia na Vida e voltamos à Alemanha do século XV para ver como era a vida de um prostituta em particular no mundo explorador e abusivo dentro de um bordel medieval. Uma necessidade maligna. Na maior parte da Europa, a igreja era sem dúvida a instituição mais complexa da sociedade medieval. Ela moldava suas atitudes e ditava suas ações diárias em todos os níveis. Seguindo os ensinamentos de São Jerônimo, citação, uma prostituta estava disponível para a luxúria de muitos homens. No século XII, o monge Gratian definiu promiscuidade, usando as palavras de Jerônimo, como a característica principal de uma prostituta. Um século depois, o cardeal italiano Ostiensis concordou e acrescentou que havia um elemento de engano envolvido, pois uma prostituta finge amor e intimidade entre ela mesma e seu cliente. Embora o clero desaprovasse, as prostitutas eram vistas como essenciais, pois se acreditava que os homens possuíam um impulso sexual natural, porém pecaminoso. Uma necessidade que poderia corromper até as mulheres mais respeitáveis, inclusive suas esposas. Sem prostitutas como válvula de escape para impulsos sexuais masculinos, eles poderiam recorrer à sodomia, o mais vil dos pecados. Então, sem essas damas da noite, a ordem social seria perturbada e haveria anarquia. Infelizmente, essas mulheres da noite não eram muito valorizadas. Como haviam sido na antiguidade, eram consideradas um mal necessário e os piores dos pecadores. O negócio do bordel Para os medievais, o bordel se tornou o foco de toda essa desagradabilidade, uma espécie de válvula de escape para a luxúria masculina. Isso implicava que várias autoridades da cidade licenciavam e algumas até possuíam casas de prostituição, própria municipalidade. Se os bordéis fossem bastante discretos, não seria necessário abolir totalmente a prostituição. E, de qualquer forma, na visão da igreja, isso prevenia o adultério, a masturbação, a homossexualidade e o estupro. É relevante observar que, na Inglaterra, muitos clérigos também eram políticos e empresários, além de eclesiásticos. Em Londres, muitas casas de prostituição eram utilizadas para financiar a igreja. Dinheiro a ser feito do pecado. Numerosas casas de prostituição, como as de Bousano, norte da Itália, foram relegadas às periferias da cidade, próximas à residência do carrasco, também ostracizado pela sociedade medieval. Com cerca de 12 trabalhadoras do sexo por casa e um aluguel anual de 70 libras, a indústria era bastante lucrativa para a cidade. Em um mundo ideal, trabalhar em uma casa de prostituição em vez de andar pelas ruas deveria ter dado às mulheres proteção. Mas alguns donos de bordéis, similares aos cafetões atuais, brutalizavam as mulheres sob seus cuidados. A maioria foi inicialmente vendida ao proprietário do bordel, geralmente por suas famílias. Acordos de arrendamento entre proprietários de bordéis e autoridade governamental foram firmados. Os proprietários de bordéis juravam lealdade e obediência. Havia também regras que proibiam a embriaguez e a blasfêmia no próprio bordel, e políticas para governar o relacionamento entre uma prostituta e seu cafetão. Por exemplo, em cidades como Viena, regras exigiam que as responsáveis fossem mulheres. Exploração sexual Els von Nestet começou a trabalhar no bordel municipal em Nordlingen, Alemanha, no final do século XV. Inicialmente trabalhando como cozinheira, acredita-se que foi forçada a se prostituir pelo dono do bordel, Leinhard Freymont e seu sócio, Barbara Taschenfieden. Els engravidou de um de seus clientes. Quando Bárbara descobriu, ela misturou uma poção de vinca, cenoura selvagem, cravos e vinho para induzir um aborto. Então ela forçou Els a beber a poção. Els sofreu um aborto e perdeu um feto masculino de aproximadamente 20 semanas. Sem tempo para se recuperar, Els foi obrigada a retornar ao trabalho e ameaçada de agressão caso revelasse sobre o aborto. Contudo, Babel von Esslingen, uma colega prostituta, viu o corpo da criança num banco no quarto de Els. Ela trouxe um balde de água para a amiga agonizante em sua cama. Babel compartilhou suas experiências com outras mulheres antes de Leinhardt e Bárbara enviarem-na para um outro bordel em Ulm, mas já era tarde demais. Os clientes do bordel também ficaram desconfiados quando perceberam que Els, citação que era grande, agora era pequena. O conselho, ao ouvir o boato, enviou dois oficiais para o bordel. Informaram ao proprietário do bordel e seu sócio que o caso chegou ao alto conselho e que uma investigação iniciará em breve. Assim que os homens saíram, Leinhardt, enfurecido, correu para onde Els e as outras mulheres estavam comendo e deu a Els uma surra severa. Porém, recusando-se a ser intimidada, ela gritou corajosamente para Leinhardt que ele teria que cortar seus membros para impedi-la de testemunhar contra ele. Depois, Leinhardt e Bárbara decidiram tentar um acordo com Els ao perceber que o jogo havia acabado. Se ela concordasse em se calar, eles pagariam sua dívida e ela poderia sair do bordel silenciosamente no dia seguinte. Els concordou e, conforme combinado, Bárbara a retirou sorrateiramente na hora de partir. Então, ela encenou perguntar às outras mulheres onde Els estava, fingindo procurá-la no bordel. Els já havia revelado o plano para outra prostituta, Margaret von Bybrach. A investigação E assim começou o exame. A primeira parte foi toda sobre o suposto aborto. Os medievais acreditavam que o feto adquiria uma alma assim que se assemelhava a um ser humano real. Portanto, o aborto em uma fase tão avançada da gravidez era considerado uma ofensa grave. Els nunca esteve sob qualquer suspeita de abortar seu bebê. Ela testemunhou na cidade de Weissenberg, para onde foi quando deixou seu bordel em Nordling. Duas testemunhas, Margaret e Anna Von. Um corroboraram suas evidências e contaram como Els chorou inconsolavelmente pela perda de seu bebê, dizendo que Bárbara havia, citação, tirado sua criança dela e matado sua carne e sangue. A segunda parte da investigação foi mais uma consulta geral sobre as condições de trabalho no bordel público e se Leonhardt, o dono do bordel, havia quebrado o juramento que fez quando começou o trabalho em 1469. Agora quase todas as mulheres decidiram falar sobre suas cruel tratamento. A investigação mostrou que Lionhardt espancava muitas delas com vara, cinto ou chicote de boi se tentassem rejeitar um cliente. Ao chegar no bordel, Anna afirmou que todas as mulheres tiveram suas roupas confiscadas, o que significava que ela tinha que, citando, andar miseravelmente e quase nua. Els concordou, pagou para recuperar sua saia. As mulheres eram mantidas em dívida desde o início. Elas tinham que pagar pelo quarto e comida, tal como era, e também dar um terço de seus ganhos. Elas eram obrigadas a ter relações sexuais durante a menstruação, referida como doença feminina e em dias sagrados, contrariando os termos contratuais da cidade. A lei exigia que mulheres menstruadas recebessem alimentação extra. Isso não foi cumprido. Na verdade, elas eram alimentadas com uma gororoba nojenta diariamente. Eram cobrados altos preços por refeições e vinho ou a sua qualquer necessidade, resultando em constantes dívidas. Lionhardt cobrava uma taxa, denominada dinheiro para dormir, dos clientes que desejavam pernoitar. Uma mulher descreveu ser obrigada a pagar a taxa caso o cliente não aparecesse. Também lhes foi negado o direito, como cidadãs, de ouvir a missa. Era verdade que, uma vez inserida nesse trabalho, era quase impossível sair a menos que fosse carregada para fora em um caixão. E isso geralmente ocorria por desnutrição, exaustão ou doença. Especialmente DSTs. A doença estrangeira O que agora chamamos de sífilis, ninguém queria assumir a responsabilidade durante a Idade Média. Os franceses chamavam de doença napolitana. Na Inglaterra, Itália e Alemanha, era a doença francesa. Rússia atribuiu aos poloneses e turcos aos cristãos. Mas inevitavelmente a igreja culpou as mulheres porque todos os males do mundo poderiam ser rastreados até a transgressão de Eva no Jardim do Éden, o pecado original. Na Idade Média, falar sobre sexo era tabu e as DSTs eram vistas como punição para quem não seguia os ensinamentos da igreja. Eles sugeriram abstinência como solução para o problema, até mesmo em uma sociedade altamente religiosa. Da Idade Média, simplesmente não funcionaria. Realmente, DSTs como a prostituição existem desde o início da civilização humana. Há muitas evidências de doenças venéreas na sociedade antiga. Tabletes de argila da Mesopotâmia exibem imagens eróticas de genitais com sinais de infecção, assim como papiros egípcios de 1550 a.C. A sífilis foi uma das DSTs mais disseminadas. Na Idade Média, doenças eram disseminadas principalmente por bordéis e prostitutas, já que muitos portadores não tinham sintomas. Em qualquer momento, cerca de um mês após o contato, a doença se manifesta com lesões no corpo. Mas geralmente são bastante indolores, por isso, as pessoas pensam que são inofensivas. Mais tarde, essas feridas na pele costumam se espalhar para as palmas das mãos e as solas dos pés, bem como para a boca, vagina e ânus. A lista de outros sintomas é extensa à medida que a doença progride e inclui febre, linfonodos inchados, perda de cabelo, perda de peso, dores de cabeça e fadiga geral. Acerte com um martelo. Sem tratamento, a sífilis pode penetrar no sistema nervoso e causar cegueira, paralisia, demência e, eventualmente, morte. Crianças nascidas com sífilis congênita, que é transmitida durante a gravidez ou o parto, podem sofrer de desfiguração facial e aumento do baço e do fígado. Médicos medievais, por desconhecimento, receitavam mercúrio tóxico para aplicação em feridas, permitindo que o químico penetrasse na corrente sanguínea e agravasse a condição do doente. Acreditava-se que sanguessugas poderiam ser usadas para sugar a doença. Alguns médicos também recomendavam que os homens se batessem nos genitais com algo pesado. Nenhuma dessas supostas curas funciona. A última provavelmente só doeu muito. A gonorreia também tinha alta taxa de infecção. Contudo, era raro ser fatal, somente muito incômodo. Os medievais chamavam de doença ardente por causa da dor que causava ao urinar. Sugeriu-se a limpeza dessas áreas com urina e vinagre para purificação. Não apenas isso falhou, como também foi provavelmente incrivelmente invisível. Lionheart e Bárbara foram banidos de retornar à cidade. Bárbara também foi marcada na testa porque foi responsável pelo aborto do filho de Els von Estet. As prostitutas de Nordlingen eram mantidas em condições horríveis, mas parece que a violência e o maltrato eram comuns na maioria dos bordéis medievais em toda a Europa e foi apenas a ação de um aborto forçado que trouxe o abuso à luz. A história de Ellie é relevante por enfatizar a trajetória das trabalhadoras do sexo, um grupo frequentemente ignorado, mas sempre significativo na sociedade desde tempos remotos. Nada se sabe sobre as mulheres do bordel de Nordlingen após a investigação em 1472, mas agora sabemos que elas eram únicas, complexas e importantes.